Passa de 1.100 o número de denúncias de assédio eleitoral em empresas do país durante essas eleições. Uma alta de quase seis vezes na comparação com 2018. Vamos conversar com o Renan Fiusa, que vai atualizar esses dados pra gente. Bom dia pra você, Renan. Renan, há cerca de dois dias a gente estava trazendo essa informação aqui na CNN, o número há quatro vezes. Quer dizer que está aumentando muito? Pois é, Jair, esse número preocupa porque ele vem aumentando. A gente está falando da população de um modo geral que vem sofrendo, de certa forma, a parte da população, obviamente. Esses assédios, ou seja, tanto os eleitores quanto as eleitoras acabam sofrendo aquela pressão pra mudar o voto, pra talvez votar no candidato, que no fundo, às vezes, a gente sabe que nem seria a escolha. E, como você bem ressaltou, a gente está falando aí de uma mudança que vem crescendo dia após dia. Essas denúncias, elas vêm, de fato, aumentando bastante. Antes de mais nada, bom dia pra vocês, bom sábado pra todo mundo que está com a gente. A gente está trazendo esses recortes, né, esses números que são divulgados, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho. Fonte essa na qual nossa produção correu atrás e compilou todas essas informações. A gente está falando de, até o momento, 1.151 denúncias de assédio eleitoral, mais uma vez, dado esse divulgado pelo Ministério Público do Trabalho. E aí, quem são essas pessoas que estão assediando? Normalmente são chefes, são empresários, donos de empresas. Então, a gente tem o número de empresas que estão sendo denunciadas, até o momento, 932 empresas. E aí, é claro que a gente vai dividir aqui por regiões, né? Vocês devem estar se perguntando, mas qual será a região ou quais serão as regiões onde essas denúncias estão concentradas? Ou, pelo menos, boa parte delas estão sendo registradas. A gente está falando de duas regiões específicas, tanto no Sudeste, de onde a gente fala, como na região Sul. Aliás, a região Sudeste está liderando esse ranking de denúncias, né, de assédio eleitoral. A gente está falando de, pelo menos, 461 denúncias. Agora, trazendo região por região esses números, região Norte, tivemos, até o momento, 57 denúncias. Empresas denunciadas na região Norte, 28. Região Nordeste, algo aproximado de 197 denúncias, até o momento. 170 empresas já foram denunciadas. Como eu havia dito, Sudeste liderando esse ranking, 461 denúncias, 378 empresas denunciadas. Já o Centro-Oeste, 105 denúncias, 83 empresas denunciadas. E, por fim, região Sul, também um número bastante elevado quando a gente fala no número de denúncias. 331 denúncias feitas até o momento. 273 empresas já foram denunciadas na região Sul. Só para efeito de comparação, esse número é bem superior quando a gente fala referente às eleições de 2018. Olha só, em 2018 a gente teve apenas 212 denúncias registradas e 98 empresas denunciadas. O número, agora, até o momento desse levantamento, a gente tem mais uma semana ainda de corrida eleitoral para esse segundo turno. Um número muito superior ao que a gente viu em 2018. Só para a gente finalizar, antes de eu devolver para vocês, aquelas pessoas que, porventura, estão se sentindo coagidas, assediadas no seu local de trabalho, na sua empresa. Então, vocês têm algumas ferramentas para denunciar e uma delas é no próprio site do Ministério do Trabalho ou, então, naquela ferramenta Pardal lá, é super fácil, super tranquilo para você fazer essa denúncia, denúncia essa anônima, tá certo? Volto com vocês, um bom sábado.